Feitos os registros, cumprimento os deputados Mauro Tramonte, membro efetivo desta comissão, deputado professor Wendel Mesquita, também membro efetivo e vice-presidente desta comissão, e registramos e agradecemos a presença da deputada Ana Paula, que nos brinda com a sua presença nesta sessão. Seja bem-vinda, deputada. Ela e o Nenê. Nenê. Também. Ela e o Manuel. E o Manuel. Manuel. Ana Paula e Manuel, sejam bem-vindos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a deliberar sobre desdobramentos da reunião da Assembleia fiscaliza em que esta comissão participou. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Alfredo Souza, de Moraes Júnior, chefe de gabinete do Secretário Nacional de Estruturação do Turismo, em resposta ao requerimento 956, barra 2019, publicado no Diário do Legislativo, no dia 25 de junho de 2019. Aumentamos e agradecemos a presença da deputada Ione Pinheiro. Também registramos correspondência Carlos Viana, senador da República, prestando informações relativas ao requerimento 598, barra 2019, do senhor Júlio César Almeida Serqueira, capitão de fragata da Capitania Fluvial de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 950, barra 2019. Da senhora Luciana Lacerda Daniel, chefe de gabinete da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério da Cidadania, prestando informações relativas ao requerimento 601, barra 2019. Do senhor Eduardo César Silva Gomes, diretor executivo da Rede Minas, prestando informações relativas ao requerimento de número 955, barra 2019, publicado no Diário do Legislativo, no dia 7 de junho de 2019. Por fim, correspondência do senhor Lincoln Andrade, maestro e coordenador artístico, do Ars Nova Coral da UFMG, agradecendo o voto de condolações, formulado por esta casa, em atenção ao requerimento 951, barra 2019, publicado no Diário do Legislativo, no dia 8 do 6 de junho de 2019. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. projeto de lei 420, barra 2019, este projeto foi designado como relator, deputado Mauro Tramonte, e também projeto, custamos o recebimento do projeto 679, barra 2019, de autoria do vice... Tudo bem, mas ele é de autoria do vice-presidente desta comissão, que eu sei. Projeto de lei 679, barra 2019, de autoria do vice-presidente desta comissão, professor Wendel, que a presidência avoca para si como relator. Da visita realizada nesta data na Igreja Matriz de Santo Antônio, no distrito de Glaura, em Ouro Preto, para verificar o andamento das obras de drenagem do subsolo e de restauração. E do relatório contendo os dobramentos da reunião, Assembleia Fiscaliza, Prestação de Informações sobre a Gestão da Secretaria de Cultura e Turismo, relativo ao primeiro quadrimestre de 2019, no dia 13 de junho de 2019. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2732, barra 2015, turno único, de autoria do deputado Inácio Franco, declara Patrimônio Cultural do Estado, a Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no município de Belo Horizonte. Indago ao relator, deputado professor Wendel, teve que dar uma saída. Eu passo a relatoria para a deputada Ione Pinheiro e já consulto a mesma se ela está apta a apresentar o seu parecer. Boa tarde, presidente. Sim, estou apta. A palavra, deputada Ione Pinheiro, para a leitura do parecer sobre o projeto 2732, barra 2015. De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei número 1057, barra 2011, declara Patrimônio Cultural do Estado, a Feira de Arte e Artesanato na Avenida Afonso Pena, no município de Belo Horizonte. Inicialmente, a proposição foi anexada ao projeto de lei 806, barra 2015. Com o arquivamento desse projeto, a proposição em tela passou a tramitar de forma independente e foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito. O projeto em estudo propõe que a Feira de Arte e Artesanato da Avenida Afonso Pena, no município de Belo Horizonte, seja declarada Patrimônio Cultural do Estado. A comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, na forma do substitutivo de acordo com o regimento interno, esta comissão deve se manifestar também sobre as proposições anexadas ao projeto em exame. Como sua anexação se deu por semelhança de objeto, entendemos que todos os argumentos exarados neste parecer se aplicam também a elas. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 2.732-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2. Substitutivo nº 2. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedade de Belo Horizonte, Feira RIP. Artigo 1º. Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado a feira de artesanato, feira de artesanato e produtores de variedade de Belo Horizonte, Feira RIP, realizada no município de Belo Horizonte. Artigo 2º. O bem cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão ao parecer, não havendo deputados e deputadas que queiram se manifestar, encerro essa discussão. Em votação ao parecer, os senhores deputados e deputadas que a própria permaneça como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições, que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa, o projeto de lei 660, barra 2019, em turno único, de autoria do deputado Duarte Berchi, que declara de utilidade pública o Instituto Casa Barbosa, com sede no município Liberdade. O relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, opinou pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão ao projeto, não havendo deputado que queira se manifestar, encerra essa discussão. Em votação ao projeto no sistema nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação. Deputado Bosco, pela aprovação. Fica, portanto, então, aprovado o projeto de lei 660, barra 2019. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, de leis, números 1508, barra 2015, 5.105, 5.220, 5.333, 5.388, 5.427, 5.435, 5.482, barra 2018 e 509, 586, barra 2019. Em discussão aos pareceres, encerra-se a discussão em votação. Os senhores deputados e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres dos referidos projetos. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes das reuniões do Assembleia Fiscaliza serão apreciados nesta fase. Antes da apreciação dos requerimentos fruto do Assembleia Fiscaliza, passaremos aqui a apreciação e votação de requerimentos que estão aptos a serem votados e apreciados pelos deputados. Requerimento de comissão, 2.640, barra 2019. Se ele tiver, senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, para terceiro, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a banda de música Lira Musical São Sebastião, no município de Nova Serrana, pelos 40 anos da sua fundação. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à senhora Doroteia Maria de Silveira, na rua Padre Libério, Nova Serrana MG. Este requerimento de autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, avante do Partido Avante, vice-líder do Bloco Solminas, aniversariante do dia. Nosso parabéns. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também temos aqui o requerimento de número 2.702, barra 2019, do deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, para o quinto do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater o plano estadual de cultura e o cumprimento do cronograma nele estabelecido. aprovado este requerimento de autoria do deputado, membro desta comissão, deputado Marquinhos Lemos. Em votação, requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento de número 2.684, barra 2019, com o seguinte teor. Senhor presidente da Comissão de Cultura, a deputada que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a importância da valorização da tradição, da cultura junina no Estado de Minas Gerais. Sala das Sessões, em 19 de junho de 2019, este requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, do Partido Rede, que nos brinda com a sua presença. Em votação, o requerimento, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. A palavra com a deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, presidente Bosco, pela concessão da palavra aqui, também pelo pronto atendimento ao nosso requerimento. Eu quero dizer da importância dessa audiência pública para que nós possamos valorizar e discutir, inclusive, a instituição de um dia para a comemoração do dia do quadrilheiro junino. Está aqui o Mauro Tramonte, que acompanha esse movimento também nas comunidades, a Ione, que lá em Ibirité também tem bastante incidência. Tenho certeza que a Assembleia sinaliza um fortalecimento da valorização da cultura popular através desse movimento junino. Agradeço muito a disponibilidade e vou aproveitar aqui a oportunidade para saudar essa comissão, saudar a relatora Ione Pinheiro, por também conduzir a aprovação do projeto que visa declarar como patrimônio cultural essa feira, que é uma feira tão importante, a Feira RIP, aqui de Belo Horizonte, feira que, inclusive, é onde eu guardo as melhores memórias da minha infância, junto com a minha avó, visitando lá aquelas diversas barracas, e que até hoje a gente tem famílias que estão lá reproduzindo e fazendo valor do nosso artesanato. Então, parabenizar aí a Comissão de Cultura pelo excelente trabalho prestado à nossa Assembleia e, consequentemente, ao povo mineiro. Obrigada. Deputada Ana Paula Esqueira, nós que agradecemos pela participação conosco nessa comissão, parabenizo, em nome de todos os membros dessa comissão, pela iniciativa, trazendo este requerimento com essa proposição deste debate, que é extremamente importante, porque a festa junina faz parte da tradição, faz parte da cultura de todos os mineiros, de todas as mineiras, de todas as regiões do Estado. E é uma festa, além de ser tradicional, uma festa da família, que muitas das vezes acontece dentro das escolas, fora das escolas, é época de a gente dançar a quadrilha, tomar um quentão, comer uma canjica, comer um milho assado, um milho cozido. Então, essa é uma tradição mesmo dos mineiros, e são muitos lá de outros estados que fazem questão de fazer as suas agendas de turismo em Minas Gerais, exatamente nessa época, nessa ocasião, para curtir aqui a tradição da festa e experimentar também essa culinária especial que ocorre, de forma especial, nas festas juninas. Então, parabéns, e nós vamos ajustar a data de acordo com a vossa solicitação, para que culmine com o Congresso que estará acontecendo aqui em Belo Horizonte, para que nós tenhamos realmente uma boa representatividade deste público, dos mais diferentes segmentos e também regiões. Muito obrigado. Nesse momento, eu passo a coordenação dos trabalhos ao deputado Mauro Tramonte para apresentar requerimento de nossa autoria. Pois não? Com a palavra, o deputado Bosco. Excelente, senhor presidente, que ora dirige o trabalho desta comissão, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, também para o quinto regimento interno, que seja realizado a audiência de convidados para debater a importância da calvalgada na cultura interioriana de Minas Gerais. Em votação, deputados e deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovados. Passo a palavra ao presidente Bosco. Tem mais dois requerimentos? A palavra ao presidente Bosco. Este requerimento assinamos aqui, conjuntamente com a deputada Inônia Pinheiro, que me deu a honra da companhia na visita, logo hoje pela manhã, no município de Ouro Preto, no distrito de Glaura, onde saímos lá iluminados, abençoados, mais ainda, por ter estado naquele local, sobretudo na matriz de Santo Antônio. Excelente, senhor presidente da Comissão de Cultura, a deputada e o deputado que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea A, do regimento interno, que seja encaminhado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artigo Internacional, IFAM, pedir de providências para que evide os esforços necessários para a liberação dos recursos do programa PAC, Cidades Históricas Destinados às Obras de Restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio e da Igreja de Bom Jesus de Matosinho, localizadas no município de Ouro Preto, Minas Gerais. Deputados Bosco e deputado Inônia Pinheiro. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados e deputadas que aprovem para isso como se encontram, aprovado. Último requerimento de nossa coautoria, presidente. A deputada e o deputado que a sua escreve requerem a vossa excelência nos termos regimentais que seja realizada visita à sede do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em Brasília, Distrito Federal, com a finalidade de solicitar o empenho daquela instituição para que viabilize os recursos e o apoio técnico necessário à continuidade e conclusão das obras de restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no Distrito de Glaura, em Ouro Preto, Minas Gerais. Sala das Comissões, em 26 de junho de 2019, deputado Bosco, deputado Inônia Pinheiro. Em discussão, brilhante requerimento. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Passa a palavra, nosso presidente Bosco. Agradeço, deputado Mauro Tramonte, passo nesse momento ao relatório de audiência de convidados da Comissão de Cultura da Assembleia Fiscaliza, do primeiro quadrimestre de 2019. E digo de passagem que foi uma excelente reunião, uma excelente audiência, onde nós tivemos a oportunidade de interagir mais ainda com o secretário da Cultura, do Turismo, o senhor Marcelo, e com a sua equipe, e assim construindo novas parcerias entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, buscando a valorização da cultura e também do turismo em Minas Gerais. Obrigado. Deputado, o que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 para 3º, a linha A do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º da Deliberação da Mesa, de número 2.705, de 2019, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, seja encaminhado à Secretaria de Cultura e Turismo, pedido de providências, para que seja formalmente constituído grupo de acompanhamento da implementação das ações e metas do Plano Estadual de Cultura, lei nº 22.627, de 31 de setembro de 2017, bem como publicado detalhadamente os objetivos já alcançados. que seja restaurada a Igreja de São Sebastião em Araxá, escrita desde 1979 nos livros do Tombo Histórico, das obras de artes históricas e dos documentos parográficos ou bibliográficos e das belas artes do Estado de Minas Gerais, para que seus paroquianos, demais fiéis e turistas, possam voltar a frequentá-la, tendo em vista que essa igreja já está interditada há mais de dois anos e trata-se de um patrimônio histórico, cultural e religioso extremamente importante na história da cultura de Minas Gerais. que seja restaurada a edificação que abriga o Museu Histórico de Araxá, constituída no começo do século XIX, com as características da arquitetura do período colonial mineiro e que contém acervos relevantes sobre a história da região, bem como peças associadas à Dona Beja. Quarto, que sejam envidados esforços para atuação conjunta entre os órgãos estaduais competentes à Associação de Municípios do Lago de Furnas, a Lago, o Ministério das Minas e Energia, a Agência Nacional das Águas, ANA, e a empresa Furnas. Quinto, que sejam incluídos módulos destinados às empresas do interior do Estado no programa de formação de agentes culturais para atuar no âmbito dos mecanismos de financiamento à cultura de Minas Gerais. Sexto, que seja feita a gestão junto à empresa brasileira de infraestrutura aeronáutica Infraero para que o acervo dos bens artísticos que se encontravam em exposição no aeroporto internacional de Belo Horizonte, Confins, Tancredo Neves, antes das obras de ampliação dos terminais e que estariam hoje na sede da empresa em Brasília, possam voltar a ser expostas no referido aeroporto. Esse foi um tema debatido no Minas, na Assembleia Fiscaliza, tendo em vista que obras importantes, em que pesem pertencer ao patrimônio da Infraero, mas são obras de artistas mineiros que deverão permanecer em Minas Gerais, portanto, fica aí essa nossa solicitação. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Esses requerimentos serão enviados e encaminhados em nome de todos os membros da comissão. Neste momento, consulto, senhores parlamentares, parlamentares, se há alguma matéria a ser apresentada neste instante. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para comunicar o seguinte. O Ministério da Cidadania vai premiar quem faz cultura popular no Brasil. Então, estão abertas as inscrições até o dia 16 de agosto para o sétimo prêmio Culturas Populares, que vai dar 20 mil reais a 250 mestres, mestras ou pontos de cultura que estimulem e valorizem as expressões culturais, como o cordel, o frevo, a quadrilha, o maracatu, a capoeira, as culinárias regionais, o bumba-meu-boi, entre muitas outras. Na edição deste ano, 150 prêmios serão destinados a iniciativas de mestres e mestras da cultura popular. 90 prêmios a pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, com finalidade ou natureza cultural. Já reconhecido como pontos de cultura ou cadastrados na plataforma Rede Cultura Viva. E 10 premiações para pessoas jurídicas em ações comprovadas em acessibilidade cultural, também reconhecidas como pontos de cultura ou cadastradas na plataforma Rede Cultura Viva. O equilíbrio regional, um dos critérios estabelecidos pelo prêmio. Cada região brasileira vai ter aí 50 premiados. Isso é bom para a cultura brasileira e destaca personagens importantes. A gente fica muito feliz com isso. No ano passado, foram agraciados 129 iniciativas na região Nordeste, 123 a Sudeste, 99 na região Sul e 98 na região Norte e 51 na região Centro-Oeste. Então, para mais informações, os interessados devem acessar o site culturaspopulares.cultura.gov.br. E nós esperamos, Sr. Presidente e demais deputados, que Minas Gerais possa fazer muitas inscrições. Uma vez aqui que nós temos inúmeras festas de culturas populares. Está aí, então, uma premiação do Ministério da Cidadania, que eu acho interessante Minas Gerais participar. Nós, como Comissão de Cultura, não poderíamos deixar de registrar esse evento que vai acontecer de suma importância para todo o nosso Estado também, Sr. Presidente. É só. Obrigado. Agradeço ao deputado Mauro Tramonte, que traz aí uma excelente notícia do Ministério da Cultura, sobretudo na valorização da cultura tradicional, popular, que muitas das vezes passam despercebidos. São grupos, pequenos grupos de teatro, de dança, de folias de reis, de bandas, que atuam nas mais diferentes regiões do Estado e que muitas vezes não têm personalidade jurídica. mas que são pessoas valorosas, importantes no dia a dia da cultura de Minas Gerais. Cumprimento o deputado Mauro Tramonte por esta informação. Bom, encerrando aqui já os trabalhos, eu quero aqui mais uma vez fazer um agradecimento muito especial ao IFAM, na pessoa da sua superintendente, Célia Corsino, do chefe do escritório do IFAM, também em Ouro Preto, o Sr. Anderson, André, né, Sr. André, pela parceria que foi realizada com esta casa, com esta comissão, desde 2017, tendo em vista a restauração da matriz de Santo Antônio, no distrito de Glaura. Presidente, só uma parte, essa igreja que você está falando lá, é aquela que tem um escorado com superdade de pau? Sim, ficou por muito tempo escorada, desde 2016. Eu vi lá, eu fui lá a última vez, eu vi ela escorada com pau, eu falei, isso vai cair, com eucalipto, não é isso? Exatamente, é essa mesmo. Impressionante, eu fiquei impressionado, você vê os casos que está, é uma coisa impressionante. E, graças a Deus, estivemos lá hoje, e a realidade é totalmente diferente. Nós, em 2017, nós chegamos lá, reunimos com a comunidade, com o IFAM, com o IEFA, com a Prefeitura Municipal, através do prefeito, de toda a sua equipe, e verificamos, e ficamos muito preocupados com um patrimônio tão importante, tão relevante daquele, estava quase que vindo as ruínas, escorado mesmo, madeiras, eucalipto, exatamente. E ocorre que o IFAM conseguiu, através de um TAC, com a empresa Vale, e conseguiu aportar lá 1 milhão e 500, quase 1 milhão e 500. Então, a primeira etapa da obra já foi realizada, principalmente na questão de drenagem, que é o que estava colocando em risco toda a estrutura, já foi recuperado boa parte do telhado, enfim, a primeira etapa para salvar o patrimônio já foi feita. Agora nós temos uma segunda etapa, cujos projetos já estão praticamente quase prontos, e que agora essa comissão vai trabalhar junto ao IFAM, em Brasília, para garantirmos os recursos para a conclusão dessa importante obra, que deverá ficar em torno de mais ou menos 3 milhões de reais. O IFAM tem recursos, agora é preciso que nós façamos um trabalho junto ao IFAM, porque, da mesma forma que Minas Gerais está lá buscando recursos, Bahia está lá buscando, Rio de Janeiro, São Paulo, então, por isso nós aprovamos o requerimento, para que esta comissão possa estar presente pessoalmente, lá no IFAM, na sede do IFAM, em Brasília, para a gente garantir o recurso para a conclusão desse trabalho. Mas fica, portanto, aí os nossos parabéns ao IFAM. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.